Olá, tudo bem? Sou Jorge da ION Logistics e nós estamos aqui mais uma vez conversando a respeito de logística, supply chain e também comércio exterior. E hoje nós vamos falar de um assunto muito relevante e que tem muita importância para o Brasil e também para o estado do Paraná. Todos sabem que logo, logo vai começar a funcionar o porto de Pontal do Paraná, que é o porto conhecido como Porto 3P. E nós temos hoje o privilégio de conversar com a pessoa responsável por essas atividades e que tem muita experiência nacional e internacional, que é o Patrício Júnior, que é o diretor-presidente do porto de Pontal do Paraná, o Porto 3P. Patrício, muito obrigado por estar participando, no Boa Tarde. Eu tenho certeza absoluta que essa nossa, vamos dizer assim, conversa, será uma conversa muito bacana porque as pessoas têm ouvido muito, muito a respeito do porto de Pontal do Paraná e nós gostaríamos justamente de conversar para trazer alguns esclarecimentos para que as pessoas que estão nos ouvindo tenham exatamente consciência da importância deste porto, não só para o Paraná, mas também para o Brasil. Então, eu gostaria de saber, o Porto 3P é um importante investimento que está sendo realizado, principalmente, está sendo realizado no Paraná e vamos dar uma olhada para a Pontal do Paraná, que vai trazer com certeza grandes benefícios relacionados à área de supply chain, de logística e de comércio exterior. qual seria o início de todas essas atividades e o porquê que o Porto está sendo, porquê que o Porto vai ser inaugurado? Qual o objetivo de tudo isso? Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, Jorge. É uma grande oportunidade, mais uma vez, para a gente falar um pouquinho e aí eu quero dar um parênteses. Quando você fala que o Porto tem sido muito falado e aí eu começo a dizer que é uma vergonha, que é um projeto que já dura 17, 18 anos, como todo grande projeto no país, a gente tem tantas etapas para cumprir, tantas entregas, tanta documentação, tantas licenças, que criam no investidor brasileiro uma tremenda, não digo uma má vontade, mas uma falta de interesse muito grande quando o projeto é muito grande. nós estamos falando de um projeto de investimentos de 1,8 bilhões de reais, em termos internacionais, é um grande projeto, grande atração. O Brasil é um país que tem 8.500 quilômetros quadrados, vários portos, e a gente sempre precisa de ter alguma coisa nova, já que nós somos do nada, do nada, a sétima economia do mundo. 95% do nosso comércio exterior é feito pelo mar, então nada mais justo do que os investimentos marítimos terem uma certa preferência quando a gente fala de estratégia de governo. Um dos grandes problemas do nosso país é que falta sempre uma estratégia para os próximos momentos, para os próximos anos. Nós estamos agora passando por uma terrível crise, uma greve de caminhoneiros, que com todo direito fizeram super bem, mas mostrou ao país como a gente tem calcanhares de aquiles por toda a nossa infraestrutura. Um país não pode depender de caminhoneiros, um país não pode depender de nada, o país tem que ter opções. E o Porto 3P, que nada mais é Porto, Pontal, Paraná, daí os 3Ps, nada mais é do que mais uma opção. Nós estamos falando de um estado que o Paraná tem apenas um terminal de contêiner. Santa Catarina tem 5, Santos e São Paulo tem 4, 5, 6 e o Paraná não pode se contertar apenas com um. O Paraná precisa muito mais do que um monopólio. O Paraná precisa crescer, o Paraná precisa ser competitivo, o importador e o exportador precisam ter opções. O segredo da vida é ter opções. Legal. Agora, dentro do que você falou, você acredita, qual seria a sua opinião, vamos dizer assim, com relação à estratégia? O Porto Pontal do Paraná vai ser uma excelente estratégia para atender a demanda das empresas que realizam importação e exportação. E qual seria a sua opinião com relação à entrada no mercado de empresas, investidores estrangeiros, como, por exemplo, Paranaguá, que foi adquirido por um fundo de investimento estrangeiro. Será que eles estão olhando também para essas estratégias que estão faltando no mercado? Bom, vamos começar dizendo que dinheiro não tem nacionalidade. dinheiro para investimento, desde que ele seja de uma fonte honesta, que é isso que a gente deve sempre procurar, honestidade atrás dos investidores, ele sendo, ele deixa de ser internacional. Porque, afinal de contas, as grandes empresas brasileiras estão no exterior fazendo altos investimentos, e é isso que a gente deve procurar, o capital bom. O bom capital é aquele que vai gerar riquezas para o país, vai gerar opções, e vai gerar principalmente empregos. Nós vivemos num momento que as redes de televisão, elas constantemente anunciam portos cheios, filas de caminhões, e a gente se prepara para lançar um projeto que vai ser da ordem de 3 milhões de containers, 3 milhões de teus, que é a unidade mínima de um container, 20 equivalent unit, é um container de 20 pés. Quando a gente faz isso, todo mundo fica preocupado, mas nós vamos ter container para vocês, nós vamos ter demanda? O Brasil, de novo, é a sétima economia do mundo, e movimenta em containers, 9,5 milhões de teus. Rotterdam movimentou 14 milhões, Antuérpia, 13 milhões, Dubai, 18 milhões, e a gente fala num país inteiro movimentar 9,5 milhões, sendo a sétima economia. Aí a gente vira, e tem uma relação matemática, que diz que para cada 1% de PIB, o volume de container aumenta a 3%. Se a gente esperar, nos próximos 4, 5 anos, que iam devir um percentual de 3% de PIB, nós vamos ter um crescimento na ordem de 10% no container, e isso é júris em cima de júris. Então, sem dúvida nenhuma, o Brasil precisa se preparar mais para poder ter escoamento. E, mais uma vez, o Paraná tem um monopólio. Primeiro, a gente quebra o monopólio, dá a opção ao importador e exportador, o que vai forçar o próprio chinês agora a ter que melhorar, a tratar o importador e o exportador brasileiro com mais carinho, com uma visão mais comercial. E, no fim do dia, quem ganha é o mercado, quem ganha é o cliente. E essa é a missão de todo mundo que vende serviços. Não, isso é muito bacana o que você nos disse, porque, para ter todos esses benefícios compartilhados, justamente é por isso que nós dizemos que estamos com o olho na logística, né? Porque sempre queremos compartilhar informações para trazer os benefícios que o mercado precisa. E eu tenho certeza absoluta que o Porto Pontal do Paraná vai trazer esses benefícios. Agora, uma questão. Qual será a capacidade operacional e quais são os benefícios que o Porto 3P trará para o Sul e, vamos dizer, também para o Brasil? Bom, mais uma vez, a gente vai ficar em torno, quando o projeto estiver na sua parte final, em 3 milhões de TILs. Nós vamos começando faseado, faseado não na parte de engenharia, mas na parte de equipamentos. E, aos poucos, nós vamos aumentando, começar com 1 milhão de TILs, 2 milhões e 3 milhões. O grande benefício que a gente vai dar é uma localização geográfica imbatível de onde os calados de entrada e saída de navio serão na faixa de 14 metros. Isso equivale a ser um dos maiores calados do Sul do Brasil. Para você ter noção, a maioria dos portos no Sul do país giram em torno de 12 metros o calado. Esses dois metros de diferença, para a gente fazer uma matemática rapidinha, a gente pega assim, um centímetro num navio desse, equivale a você botar 100 toneladas de carga. Um container pesa 12,5. 100 toneladas, 8 containers. Cada container gera mil dólares de receita, entre impostos, entre tudo. Um centímetro, 100 toneladas, 12,5. 8 containers, mil dólares, 8 mil dólares. Um centímetro valerá 8 mil dólares. Quando a gente fala dessa diferença de 2.200 centímetros, que são 2 metros, você vai ter 200 vezes 8 mil. Então, 1,6 milhões de dólares por navio. Então, a possibilidade de gerar riqueza ao país vai ser muito grande. Então, esse vai ser, sem dúvida, um dos grandes benefícios do Porto 3P. O outro, mais uma vez, eu ofereci a opção e quebra de monopólio num estado que hoje é a quarta, terceira, quarta, quinta, quinto PIB do país. Então, a gente precisa disso. A gente precisa ter opção. E a estratégia por trás disso tudo é dar opções ao paranaense. E não só ao paranaense. A gente espera roubar um pouquinho de carga de São Paulo, roubar um pouquinho de carga de Santa Catarina, roubar um pouquinho de carga do Paraguai. Vamos parar com a palavra roubar, porque é muito feio. Parece coisa de político. Como nós não somos políticos, vamos dizer assim, obter mais carga de um tal lugar, obter mais carga de outro lugar. E é essa a nossa visão. Convido vocês a se inscreverem no nosso canal, mandem as suas sugestões, porque teremos, com certeza, outras informações. E, como eu sempre disse, nós estamos de olho na logística.